Tenho alguns cuidados, quer dizer, tenho alguns cuidados. Eu nunca gostei de fazer desporto, portanto, o único desporto que eu faço são caminhadas, que gosto muito de fazer, e às vezes fazemos caminhadas aqui junto ao rio até Alcântara, voltamos, estamos uma hora e meia a caminhar. Depois tomo vitaminas com alguma regularidade, vitamina C, magnésio, vitamina E, vitamina D, depois vou parando, mas algum cuidado com a alimentação, mas não muito porque muitas vezes também comete alguns disparates, mas sinto-me saudável. As músicas podem provocar estados de espírito e há música que remete à tranquilidade, como grande parte da música que eu faço, acho que transmite alguma paz e, portanto, a música acaba por ter um papel muito importante, se calhar, na terapia de estados de espírito das pessoas. Acho que sim, quantas vezes não apetece-nos ouvir uma música mais alegre porque vai mudar um bocadinho o nosso estado de espírito. Portanto, sendo líder, acho que sim. Tchau. 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 Tchau.